Não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada, não dá pra ver nem a Raul do Cabo. Que doideira. Olha, tem uma trilha aqui, amor. Meu Deus, olha isso. Bora daqui, amor. Estamos aqui no Parque Natural Municipal da Rixinga da Maçambaba pra mostrar esse dia a vocês. E sei que vocês devem estar achando que agora é de manhã cedinho por esse climazinho assim, né? Gente, tá demais. Já são quase uma da tarde, né? É igual aqueles seriados. Terror. Esse barulho vocês estão escutando? É um mar gigante. Isso é um mar gigante, galera. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês um pouquinho de hoje como tá aqui e um pouquinho da prainha também. Ah, chave na moto. Não tem pra que deixar a chave na moto. Se lembrou, tira. E aqui foi o lugar do nosso último mutirão que a gente recolheu aí com a galera. 57 sacos de lixo. Tá precisando de outro. Tá precisando de outro. Tem muita coisa suja aqui. E vai ter o nosso próximo mutirão dia 21 de dezembro agora. Vai ser próximo sábado, não sei se é agora o outro. Quero agradecer a Fernanda Agendamentos Diversos, que patrocinou o mutirão anterior. Muito obrigado. Ela que faz aqueles agendamentos pra vocês de habilitação, de segunda via, pra você tirar. Aqueles que a gente fica um tempo no telefone que consegue. O meu foi rapidinho. Ela conseguiu rapidinho pra Vanessa. Então se você tá com essa dificuldade, pode contratar ela que é um precinho simbólico. Tá aí pra vocês o contato da Fernanda e muito obrigado, Fernanda. E também quem patrocinou o último mutirão foi a Conveniência Império da Canoa. Sim. Do nosso amigo Neném das Águas, do Wendel. Que é ali na Praça da Canoa. Gente, tem de tudo. E fica aberto de nove da manhã, se não me engano, às duas ou três da madrugada. É até de madrugada. Então chegou meia-noite, uma hora, tá no meio daquele churrasquinho, tá com sua família, quer alguma coisa. Vai na Praça da Canoa. E tem de tudo lá. Tem de tudo. Só de sorvete picolé ali tem três freezers. Aham. É, sem contar com tudo que você precisar pro seu churrasco, pra comida, enfim. Bebida, destilado, vinho. Tudo. Esqueceu do presente, quer dar um vinho, vai lá que tem. Isso aí. Tem de tudo, tem de tudo. Gente, olha só que lugar lindo. Vamos aqui pro vídeo aqui pra mostrar a raiva pra galera. Ah, só mais uma coisa. Quem quiser patrocinar o mutirão aí, vagas abertas pra patrocinadores e pra participar também. Pra participar pra falar com a gente. Vamos lá ver se essas corujinhas buraqueiras estão lá. Na verdade estão, que eu já vi pulando lá, voando. Nossas raves de rapinas noturnas, corujas buraqueiras. Gente, quando passar aqui, não pode veículo automotor, é... Veículo, né? É, na verdade aqui é uma parte do passeio de bug, né? O passeio de bug pode vir por aqui e entrar e tal. Veículo particular tem que parar lá fora igual a gente parou. A não ser que for pra desembarcar alguém só. É. Aí eles parece que deixam vir aqui pra desembarcar e voltar. Tá? Mas tem que parar lá fora, acho que é jeito. Isso, e respeita os animais. Olha a quantidade aqui. Tem muito animal silvestre. Pássaros. E ali, ó. Corujinha ali. A outrazinha lá no galinho. Aí tem os tiratinhos, que provavelmente deve estar no buraco. Sabe o que a gente pode fazer? Aí no meio tem um caminho. A gente pode vir de lá assim e fazer esse caminho que a gente nunca fez por aí por dentro. É. Né? Vai ser legal. Vamos lá mostrar a praia como é que tá primeiro. Olha os cavalos, né? Tem muitos cavalos aqui, filhotinhos. Olha lá, tem uma corujinha ali. Dentro da... No buraco ali na entrada. E outra que tá aqui, ó. Ó. Vem falar com a gente e vem partir pra cima da gente. É que elas tão com o filhotinho, né? A gente viu os filhotinhos ali. Ó o quero-quero, bolado. E aqui tem um outro que fica de longe, só olhando. Ih, tem mais uma aqui. Meu Deus. Ah, botaram o ninho. Fizeram o ninho muito aqui na beira da rua, amor. Sério, o ninho aqui, ó. Ó, voa a outra. É, fizeram o ninho muito aqui na beira da rua. Ó o ninhozinho. Vamos ficar aqui da rua pra não assustar. Mas acho que não tem nada ali dentro, não. Não deve ter tido os filhotinhos ainda, não. Olha o barulho do mar, gente. Que doideira. Aqui, ó. Agora, deixa nos comentários se você sabe o que causa esse nevoeiro. Vamos ver se vocês sabem aí. No final do vídeo a gente vai falar pra vocês. Ontem eu percebi totalmente, assim, que em cima a prainha tava quente. Na água, né? E quando eu mergulhei lá no fundo tava gelada, gelada. Ela entrou naquela água gelada. Aí eu subi reclamando. Gente, tá muito gelado lá embaixo. Tava tipo 5 metros. E aí quando acontece isso, a gente vê uma distorção na água, né? É. Quando tiver chegando na água gelada, parece que a água gelada fosse só gelatina. Uhum. A visão parece que é assim, né? Doideira. Bom, um balançozinho. Já tem a plaquinha aqui de período e correnteza. Nem sempre tem correnteza, né? Mas é bom ficar atento. Hoje tem. Depois a gente volta pra mostrar pra cá, então, o que que tem nessa floresta aí. Nunca passamos por ali por dentro. Vamos inventar um caminho novo hoje. Galera, não dá nem pra ver o mar. De tanto nevoeiro. Você tem ideia? Não dá pra ver lá o Santo Arraial do Cabo. Não. Sinistro. Bom, pra quem não sabe, aqui é a continuação da Praia Grande, tá? A Praia da Maçambaba vai até Saquarema, passando por distrito de Monte Alto, Figueira. Depois passa pra Araruama e depois passa, no caso pra Seca, né? E depois passa pra Saquarema. Gente, que loucura. E o mar veio aqui em cima, na mara cheia, hein? Não dá pra ver nada. Não dá pra ver nem Arraial do Cabo. É nítido ver a Praia Grande daqui. A visibilidade tá de 100 metros, talvez 200 metros no máximo. E cada vez mais gelado a gente vai sentindo a água. Muito lixo que vem com o Massim, né, gente? Olha. Que pena. Muito lixo. Olha. Que doideira. Não dá pra ver nada. Nem lá direito dá pra ver. Bom, agora vamos caminhar ali pela floresta, pelo bosque. Mas lembrando aqui, galera, né? Você tava fechando aqui agora a Casa Aquário e ir pra Janeiro. E eu lembrei. A gente colocou agora também no Google Maps. A Casa Aquário. Não sei se ainda aceitou lá ainda, que demora uns tempinhos pra aceitar, né? Umas horas, uns dias. Mas registramos lá. E aí você consegue ver bem a localização pelo Google Maps. Um espaço de achar, né? E tem vaga pra Janeiro ainda. Reveillon tá zerado já, meu amor? Tem alguns dias de Dezembro ainda liberado. Reveillon e Carnaval tá fechado. Então, Reveillon e Carnaval já não tem mais vaga. Mas... Agora em Dezembro ainda tem alguns dias. E pra Janeiro ainda tem alguns dias livres. Então, aproveita. Março, abrigo, são meses ótimos. Só falar com a gente. Antecipa a sua reserva, porque... Alguém fechou e já era aquela data. Aproveita que ainda vou botar no Airbnb, hein? É, a gente não botou no Airbnb ainda, hein? Daqui a pouco não vai ter vaga. Quando a gente colocar no Airbnb, vai ser também osso. É, que a gente tá evitando colocar, mas eu vou colocar. É, isso aí. Ah, boa. Era um gavião. De cavalinho com o potrinho. É, do potrinho. Tá vendo pelo menos o dono desse aí? Ai! O que foi? Um bicho gigante. Isso vai dar calça. A mais que não seja venenoso. Te picou? Aham. Esse é uma mutuca, não? Não sei. Estou dando calor. Tá doendo. Tá. Tá bom. Nem hidratante eu passei na perna. A gente vai te dar noção, hein? Ah, tem uma trilha aqui no meio. Vamos ver o que tem aqui dentro. Vamos ver o que tem aqui dentro. Nossa, essa trilha é fechada, hein? Meu Deus, olha isso. Que doideira, galera. Que doideira, galera. Olha aquele buraco. Gente, isso aqui é de tatu com certeza. Olha o tamanho. Gente, isso aqui é de tatu com certeza. Deixe aqui. Sai daqui, galera. Sinistro do lugar. Aqui dá para se perder fácil quem não conhece. Porque o barulho do mar aparece lá de todos os lados. Acabou pra mim um campo mais aberto agora, mas sem trilha. E aí, do nada, do nada, eu calmo mesmo. Do nada, do nada, eu fico abafado. Eu fico achando que eu tô velha, mas não. Não, mas agora eu senti que mudou a temperatura completamente. Com mais 10 graus aí, a gente... Ih, pior que tem que estar atrás do ninho das corujas. Vamos passar por aqui, ó. Tem uma rua ali, ó, vamos por lá. Acho que aqui tem uma saída. Conseguimos achar novamente a rua que a moto tá estacionada. E sinistra, hein, porque a Restinga é enorme. A gente nem sabia que isso existia. Bom, a gente subiu aqui no alto da Praia Grande. Como quem vai pro Deck dos Pescadores pela parte superior. Nem subimos tanto, ali é a orla, mas... Queria mostrar pra vocês o mar agitado, o Mar Grande. Mas não dá pra ver nada, gente. Não. Não dá pra ver nada. Pra lá, pro Deck dos Pescadores que não conseguem enxergar pra lá. Ponta da cabeça não dá pra ver. Muito nevoeiro. Quem tá navegando essa hora deve tá todo cagado. E vamos lá na prainha, ver se a praia tá assim também, né? Vamos dar um pulinho lá. E agora na prainha, galera. Prainha, o nevoeiro também chegou, mas não chegou com tanta intensidade igual na Praia Grande. A gente consegue ver o lado direito e o lado esquerdo. Teve um dia que a gente gravou um nevoeiro aqui que não dava nem pra ver, né, amor? Nenhum lado nem outro. Mas o lado esquerdo, você vê que o nevoeiro tá bem forte pra lá. Nenhum mar via direito. Nenhum mar via direito. E a turistada não desanimou, até porque o mar não tá tão grande quanto a Praia Grande. Tem até umas ondas, mas nada de ó, de mar não. É bom, dá pra mergulhar de novo. É. Vem o Terral deixando o mar lisinho. E os atobás fazendo aquela festa. Mas a água ainda tá um pouquinho turva ainda. Nossa, atobás faz muita festa, né? Olha que mergulho. Esses dias eu vi um atobás fazendo um tubo. Na onda, né? Ele tava na onda assim, aí o tubo veio e... Ele tá nem aí, quebrou por cima também. Aí quebrou em cima dele, ele foi e saiu todo... Agora parece tá frio, hein? Tem quase ninguém na água, amor. Olha, quase ninguém dentro d'água. Parece tá frio. Tem certeza gelado. Ainda mais que você falou que ontem no fundo tá gelado, né? É. A Praia dos Anjos sofrendo um pouquinho menos com o nevoeiro. Dá pra vir, ele vindo aqui ó, da Praia Grande, passando aqui por cima da Atalaia. Eu esperava chegar aqui e ver tudo nublado assim, com esse nevoeiro. Tapando os barquinhos, né? Que ia ficar muito legal. Ia rolar uma música de suspense. Com certeza. Lá ele é do farol, você vê que tem o nevoeiro passando bem ali embaixo. De manhã provavelmente tava assim, né? É, provavelmente. Mas a temperatura é bem agradável aqui. Não tá pegando vento igual na Praia Grande. O mar bem mais paradinho do que na prainha também. Acho que o dos lugares que a gente foi na Praia dos Anjos tá mais paradinho. Tem mais gente na água, né amor? Tem mais gente na água aqui nesse pedacinho do que na prainha toda. Verdade. Provavelmente a água tá bem mais quente. Agora, o valão ali abriu, hein? Ih, é verdade. E nem teve tanta chuva, que choveu bastante ontem, né? Nossa, choveu muito. Choveu muito, choveu muito mesmo. Mas não tá saindo muita água com volume não. Só um pouquinho, tá mais entrando, né? Mas agora não mais chato. Contanto que a praia não ficou imprópria pra banho. Tá própria. É isso, galera. Praia dos Anjos. Bom, minha ideia é ir na Praia do Forno pra ver. Mas olha, você voltou a malhar ontem. Tá toda dolorida. Não tá conseguindo andar direito. Acho que só a semana que vem. É, tá tudo travado. E eu vou malhar hoje, que eu tô um tempão sem malhar. Peguei pesado. Esse ritmo da pesca aí me cansou muito. Fez o wake essa semana também. Então, eu fiquei também um dia sempre pra academia. Bastante dia. É porque eu sou café com leite. Aí, quando eu entro na academia, a professora achou que eu era forte, né? E não sou, não. Sou fraca. Então, é isso, gente. Tá gerando peso. Finalizando, então, aqui na Praia dos Anjos. Gente, esse nevoeiro é a ressurgência, que é o fenômeno que traz as águas profundas e geladas pra superfície aqui na região. E, com certeza, hoje vai estar congelante. Aqui no final pra vocês o nosso outro canal, Jet Vibe. E aqui o nosso contato pra vocês agendarem tanto a hospedagem quanto os passeios de barco, book, quadriciclo, mergulho, fotos. Só falar com a gente. Tamo junto e até o próximo vídeo. Parque Natural da Restinga da Maçambaba. Estamos aqui no Parque Natural da Restinga da Maçambaba. Não tem como ter postura com o Bruno, não. Eu venho toda posturada e ele vai erra. Aí volta tudo. Vamos de novo então. Foa! Música 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 Música